Meçã Dingo Esporte 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 Jardim Têm Jardim Têm Jardim Têm Jardim Têm Professor Sensei Profesor Sensei Profesor Sensei Profesor Sensei Formiga Ari Formiga Ari Formiga Ari Formiga Ari Vaca 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 Manter Keep Manter Keep Manter Keep Manter Keep Urso Kuma Urso Kuma Urso Kuma Rato Mouse Rato Rato Mouse Rato Mouse Mezain Dingo Mezain Dingo Export Sport 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 Jardim Tem Jardim Tem Professor Sensei Professor Sensei Formiga. Ali. Formiga. Ali. Vaca. Gui. Vaca. Gui. Porco. Buta. Porco. Buta. Manter. Keep. Manter. Keep. Urse. Kuma. Urse. Kuma. Hat. Mouse. Hat. Mouse. Lion. 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 Reposa. Kitsune. Reposa. Kitsune. Reposa. Kitsune. Reposa. Kitsune. Gat. Gat. Neko. Gat. Neko. Gat. Neko. K ROK. Kisu. KalQué. Uperson. Kisuke. Uperson. Kisuke. M Jasu. Kaling. F inconvenience. Tosha. Caer Cavalo Uma Cavalo Uma Cavalo Uma Cavalo Uma Bravo Oco-te-ir Bravo Oco-te-ir Bravo Oco-te-ir Bravo Oco-te-ir Cão Inu Cão Inu Cão Inu Cão Inu Jardins Lógico Doobutsuém Jardins Lógico Doobutsuém Jardins Lógico Doobutsuém Jardins Lógico Doobutsuém Relógio Croc Relógio Croc Relógio Croc Relógio Croc Pion Lion 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 Reposa Kitsune Reposa Kitsune Gato Neko Gato Neko Coelho Usagi Coelho Usagi Rã Kairu Rã Kairu Cavalo Uma Cavalo Uma Bravo Oco-te-il Bravo Oco-te-il Cão Inu Cão Inu Jardim zoológico Doubutsu-en Jardim zoológico Doubutsu-en Relógio Krok Relógio Krok Porta Doa Porta Doa Porta Doa Porta Doa Saά Boa Snays Côlshițu Sála Boa 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 Chóxițu Saěb Doa Boa Doa Boa 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 Coelhosițu 椅子 床 床 理想 です 理想 です Lesson Lição Livro Amiga 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 Aluna Kaku-se Aluna Kaku-se Aluna Kaku-se Aluna Kaku-se Mesa Tsukue Mesa Tsukue Mesa Tsukue Mesa Tsukue Jish Choku Jish Choku Jish Choku Jish Choku Porta Doa Doa Porta Doa Sala de aula Kyo-shitsu Sala de aula Kyo-shitsu Kadeira Isu Kadeira Isu Chau Yuka Chau Yuka Lição Lesson Lição Lesson Livro Hom 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 Amiga Tomodachi Amiga Tomodachi Aluna Kaku-se Aluna Kaku-se Mesa Tsukue Mesa Tsukue Jish Choku Jish Choku Flor Hana Flor Hana Flor Hana Flor Hana Corp Carada Corp Karada Corp Karada Corp Karada Dadun Yubi Dadun Yubi Dadun Yubi dedo 指 braço 腕 braço 腕 braço 腕 braço 腕 mão hando mão hando mão hando mão hando uralha mimi uralha mimi uralha mimi uralha mimi olho me olho 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 nariz hana nariz hana nariz hana nariz hana boca boca 口 boca 口 boca 口 boca 口 r 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 Dentista Dentista Medico Infermeira Policial Policial 消防士 Inferior Soco Inferior Soco Inferior Soco Trabalho Job Trabalho Job Trabalho Job Trabalho Job Família Kazoku Família Kazoku Família Kazoku Família Kazoku De volta Back De volta Back Estômago I Estômago I Dentista Shikai Dentista Shikai Médico Ishi Médico Ishi Enfermeira Naos Enfermeira Naos Policial 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 Job Familiar 家族 Familiar 家族 Evo Sof Evo Sof Evo Sof Evo Sof Evo Sobo Evo Sobo Evo Sobo Evo Sobo País Oya País Oya País Oya País Oya País 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 Tia Oba Filho Muxco Filho Muxco Filho Muxco Filho Muxco Filha Musume Filha Musume Filha Muxume Filha Muxume Sobrinha Mé Sobrinha Mé Sobrinha Mé Sobrinha Mé Avô Soh Avô Soh Avô Sobou 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 Peix Oya Peix Oya Me Mä Mæ Mæ want Mæ 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 pai o tou-san pai o tou-san tio oji tio oji tia oba tia oba filho 息子 filho filho musco filha musume filha musume sobrinha mee sobrinha mee sobrinho oi sobrinho oi sobrinho oi sobrinho oi caderno noto caderno noto 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 bolse bolse bagu bolse bagu bolse bagu bolse bagu tesouras tesouras hasami tesouras tesouras hasami tesouras hasami lápis Lápis Apagador Arrégua Jogui Arrégua Jogui Arrégua Jogui Arrégua Jogui Noli Cora Noli Cora Noli Cora Noli Café de manhã Asangorran Café de manhã Asangorran Café de manhã Asangorran Café da manhã Asa gohan Almoço Danchi Almoço Danchi Almoço Danchi Almoço Danchi Sobrinho Oi Sobrinho Oi Caderno Noto Caderno Noto Bolsa Bag Bolsa Bag Tesouras Hasami Tesouras Hasami Lápis Empece Lápis Empece Apagador Quechigomu Apagador Quechigomu Arrégua Jogui Arrégua Jogui Cola Nori Café da manhã Café da manhã Asa gohan Café da manhã Asa gohan Almoço Danchi Almoço Danchi Chantar 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 Dina Chantar Dina Chantar Dina Cozinha Kitchen Cozinha Kitchen Cozinha Kitchen Cozinha Kitchen Placca 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 Prate Darf Fork Darf Fork Darf Fork Darf Fork Faka Knife Faka Knife Faka Knife Vegetal 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 Pimenta Cossau Carne de porco Buta-nique Carne de porco Buta-nique Carne de porco Buta-nique Carne de porco Buta-nique Sanduíche 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 Rompas Fque Rompas Fque Rompas Fque Rompas Fque Chantar Dinar Chantar Dinar Cozinha Kitchen Cozinha Kitchen Placa Preto Placa Preto Garfo Fork Faka Knife Faka Knife Vegetal 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 Pimenta Cozho Pimenta Cozho Carne Carne De Porco Butanico Carne De Porco Butanico Sanduíche 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 Rompas Fuku Rompas Fuku Chapéu Chapéu Bóxi Chapéu Bóxi Chapéu Bóxi Chapéu Bóxi Chuteiras Bóxi Bóxi Chuteiras Bóxi Chuteiras Chuteiras Bóxi Saia Ska 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 Jukita Jakit Jukita Jacket Joceta Jacket Joceta Jacket Camisa Shatsu Camisa Shatsu Camisa Shatsu Camisa Shatsu Calça Zubon Calça Zubon Calça Zubon Calça Zubon Karu Koukana Karu Koukana Karu Koukana Karu Koukana 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 corpo tennis tênis 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 chapéu bósi chapéu bósi chuteiras Boots Shutairas Boots Saia Skato Saia Skato Joqueta Jacket Joqueta Jacket Camisa Shatsu Camisa Shatsu Calça Zubon Calça Zubon Caro Koukana Koukana Futebol Sacker Futebol Sacker Bicicleta Jitencha Bicicleta Bicicleta Jitencha Tennis 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 Check Germ 重点 Up This Tennis Tennis 野球 ポント ポイント ポント ポイント ポント ポイント ポント ポイント プルゴンツ 尋ねる プルゴンツ 尋ねる プルゴンツ 尋ねる Pergunte Tazuneru Ler Yomu Ler Yomu Ler Yomu Ler Yomu Experimentar Yatemiru Experimentar Yatemiru Cozinhar K-k Cozinhar K-k Cozinhar K-k Cozinhar K-k Compreendo Bakaru Compreendo Vakaru Compreendo Vakaru Compreendo Vakaru Escrever Kakimasu Escrever Kakimasu Escrever Kakimasu Pensar Pensar Tomu Pensar Tomu Pensar Tomu Yatemiru 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 Experimentar Yatemiru Yatemiru Katemiru Kozinhar Jatemiru Yozinhar K-k Jatemiru Kuzyhar K-k Kuzyhar Kuzyhar Kuku Ko pee Pone largo Karu Compreendo Escrever Pensar Falar 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 Enel Ring Enel Ring Enel Enel Ring Enel Ring Preencher Nuritsubushi Preencher Nuritsubushi Preencher Nuritsubushi Preencher Nuritsubushi Elugiu Showsan Elugiu Showsan Elugiu Showsan Elugiu Showsan Chegar Tuku Chegar Tuku Chegar Tuku Chegar Tuku Mudança Tuku Duku Teo ? Tuku Ensinar Contagem Contagem Count Contagem Count Precisar Precisar Falar Falar Anel Preencher Elogio Chegar Mudança Bebida Drink Ensinar Ensinar Contagem Contagem Count Precisar 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 Dar Atairu Dar Atairu Dar Atairu Atairu Responda Responda Kaito Responda Kaito Responda Kaito Aprender Manavu Aprender Manavu Aprender Manavu Aprender Manavu Oeru Comer Taberu Comer Taberu Comer Taberu Descansar Descansar Noko Ori Conversa Tóku Conversa Tóku Conversa Tóku Conversa Tóku Bergar Bergar Siharaun Bergar Siharaun Bergar Siharaun Siharaun Estud Chósa Estud Chósa Estud Chósa Estud Chósa Usar Tsukimas Usar Tsukimas Usar Tsukimas Usar Tsukimas Dar Ataeru Dar Ataeru Responda Kaitou Responda Kaitou Aprender Manavu Aprender Manavu Terminar Oeru Comer Taberu Comer Taberu Descansar Noko Descansar Noko Conversa Tóku Conversa Tóku Pargar Siharaun Pargar Siharaun Estud Chósa Estud Chósa Usar Tsukimas Usar 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 Custleta Chóp Custleta Chóp Custleta Pegue Pega 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 Stuxle Encontrar Mitzkeru Encontrar Mitzkeru Encontrar Mitzkeru Encontrar Mitzkeru Interruptor Switch Interruptor Switch Interruptor Switch Interruptor Switch Crescer Corate Cres Ser Cres 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 Pintura Leva Toru Esperança Kibou Esperança Kibou Esperança Kibou Kibou Sorriso Simailu Simailu Sorriso Simailu Sorriso Simailu Virar Junban Virar Junban Virar Junban Virar Junban Costleta Chop Costleta Chop Pegue Stockする Pegue Stockする Encontrar Mitzける Encontrar Mitzける Interruptor Switch Interruptor Switch 있을 Crecer 成長 成長 Cres 成長 beneficial Print Print Pinch Leva. Leva. Esperança. Quibou. Esperança. Quibou. Sorriso. Smile. Sorriso. Smile. Virar. Jumban. Virar. Jumban. Empurrar. Os. Empurrar. Os. Empurrar. Os. Segue. Follow-se. Segue. Follow-se. Segue. Follow-se. Segue. Follow-se. Preocupação. Simpai. Preocupação. Simpai. Preocupação. Simpai. Dormir. Sim. Sim. Dormir. Sim. Dormir. Sim. Ódium. 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 Kirai. Ódium. Kirai. Com licença. Eibaki. Com licença. Eibaki. Com licença. Eibaki. Com licença. Eibaki. Sonho. Yume. Yume. Sonho. Yume. Sonho. Yume. Sonho. Yume. Uru. Pediram prestado. Carite. Pediram prestado. Carite. Pediram prestado. Carite. Gritar. Saquebu. Gritar. Saquebu. Gritar. Sáqueba. Gritar. Sáqueba. Empurrar. Os. Empurrar. Os. Segue. Follow-se. Segue. Follow-se. Preocupação. Simpai. Preocupação. Simpai. Dormir. Simim. Dormir. Simim. Ódio. Kirai. Ódio. Kirai. Com licença. Ii-vake. Com licença. Ii-vake. Sonho. Yume. Sonho. Yume. Vender. Uru. Vender. Uru. Pedir emprestado. Karite. Pedir emprestado. Karite. Gritar. Gritar. Sáquebu. Gritar. Sáquebu. Amor. Ai. Amor. Ai. Amor. Ai. Amor. Ai. Amor. Apreciar. Tanoshii. Apreciar. Apeciar. Tanoshii. Apreciar. Tanoshii. Dirigir Dodive Mat Koro shimas Mat Koro shimas Mat Koro shimas Mat Koro shimasu Shkyu Mi abkimasu Shkyu Mi abkimasu Shkyu Sra. Sra. Mis. Miso. 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 Pauza. Braque. Pausa. Braque. Pausa. Braque. Pausa. Braque. Cavite. Sassou. Cavite. Sassou. Cavite. Cavite. Regional. Sassou. Escolher. Pique. Escolher. Pique. Escolher. Escolher. Pique. Amor. Ai. Amor. Ai. Apreciar. Tanochii. Apreciar. Tanochii. Puxar. Hiku. Puxar. Hiku. Dirigir. Drive. Dirigir. Drive. Mate. Coroshimasu. Mate. Coroshimasu. Escolha. Migakimasu. Escova. Migakimasu. Senyorita. Miss. Senyorita. Miss. Pausa. Break. Pausa. Break. Convite. Sassou. Convite. Sassou. Escolher. Pique. Escolher. Pique. Verifica. Check. Verifica. Check. Verifica. Check. Verifica. Check. Transportar. Transportar. Query. Transportar. Query. Transportar. Query. Passar. Passu. Passar. Passu. Passar. Passar Passar Ventoso Kazei é forte Enviar Enviar Úbimbuts Enviar Úbimbuts Enviar Úbimbuts Feio Miniki Feio Miniki Feio Miniki Feio Miniki Rir Warai Rir Warai Rir Warai Rir Warai Suposição Misere Suposição Misere Suposição Suposição Misere Golpe Biro Golpe Biro Golpe Biro Golpe Biro Visita Holmong Visita Holmong Visita Holmong Visita Holmong Verifica Check Verifica Check Transport Transport Carry Transport Carry Passar Pass Passar Pass Ventoso Con Jay Zoho Kaze Que Cause Enviar Yojubimutsu Enviar Yojubimutsu Enviar Yojubimutsu Feio Miniki Feio Miniki Miki Rir Warai Rir Warai Suposição Misere Suposição Misere Golpe Brou Golpe Brou Visita Hormon Visita Hormon Kukar Putto Kukar Putto Kukar Putto Kukar Putto Eguards Hold Eguards Hold Eguards Hold 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 Mandar Ocuru Mandar Ocuru Mandar Ocuru Mandar Ocuru Hagia Wasi Hagi Wasi Hagi Hagi Hagia Wasi Azidad Asidar. Grosso. Grosso. Através. 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 Eu vou. 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 Embos Para trás Para trás Para trás Para trás Fraco Rápido 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 Prui Mavari Prui Mavari Forte Cioi Forte Cioi Forte Cioi Forte Cioi Etrás Ushiro-ni Atrás Ushiro-ni Atrás Ushiro-ni Atrás Ushiro-ni Certo Mini Certo Mini Certo Mini Certo Mini Fino Ushiro-ni 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 O NACA GA SUITA COM FOME O NACA GA SUITA COM FOME O NACA GA SUITA PARA TRÁS UCHIRO MUKI PARA TRÁS UCHIRO MUKI FRACO YOAI FRACO YOAI RÁPIDO HAYAI RÁPIDO HAYAI BRUBAERU LIHATU SI BRUBAERU LIHATU SI PURUI MAWARI PURUI MAWARI FORT CYOY FORT CYOY ATRÁS UCHIRO NI ATRÁS UCHIRO NI CERTO MINI CERTO MINI FINO FINUM UCHI DESU CONFORM O NACA GA SUITA CONFORM O NACA GA SUITA VARATU YASI DESU VARATU YASI DESU VARATU YASI DESU VARATU YASI DESU FUMASA KEMURI FUMASA KEMURI FUMASA KEMURI FUMASA KEMURI SOMENTE TADA SOMENTE TADA SOMENTE TADA SOMENTE TADA GURÁKUN ANA GURÁKUN ANA GURÁKUN ANA GURÁKUN ANA TRENKAR ROCKU TRENKAR ROCKU TRENKAR ROCKU TRENKAR Próximo. Ótimo すばらしいです じゅんとす いっしょに じゅんとす いっしょに じゅんとす いっしょに じゅんとす いっしょに フォマンス 小説 フォマンス 小説 フォマンス 小説 フォマンス 小説 エンチ 前 エンチ 前 エンチ 前 エンチ 前 ブラート 安いです ブラート 安いです フォマンス ケムリ フォマンス ケムリ ソメンテ タダ ソメンテ タダ ブラーク アナ ブラーク アナ トランカー ロック トランカー ロック ドエンチ ヨウキ ドエンチ ヨウキ オティム 素晴らしいです オティム 素晴らしいです ジュントゥ 一緒に ジュントゥ 一緒に ローマンス 小説 ローマンス 小説 エンチ マエ エンチ マエ オウォンス フザイ aus��つ フザイ aus��つ フザイ aus��つ フザイ Volta em que? Vitória Fortuna Fortuna Negrau Step Negrau Step Negrau Step Negrau Step Pont Squat Pont Squat Pont Squat Pont Squat Cazal Tapu Cazal Tapu Cazal 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 Umanu Ningen Umanu Ningen Umanu Ningen Umanu Ningen Officiál Yaku Oficial Yaku 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 Gorbleta Batahrei Gorbleta Butterfly Borboleta Butterfly Borboleta Butterfly Ausente Fuzai Ausente Fuzai Volta Enkei Volta Enkei Vitória Chorri Vitória Chorri Fortuna Unse Fortuna Unse Degrau Step Degrau Step Ponto Squat Ponto Squat Casal Couple Casal Couple Humano Ningen Humano Ningen Oficial 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 Butterfly Butterfly Tower 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 Casar Out C C C C C Degu C C Ponto Bridgi Ponto Bridgi Ponto Bridgi Ponto Bridgi Ponte P quarterly P delays Ponto P política P commercials Pelve P surreal P rethink Prendo Pização P parano Pμέ到 Prente Página Vivo e discípulos. Viagem Ampla 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 Selvagem 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 Ervilha Endo Ervilha Endo Ervilha Endo Ervilha Endo Torre Tau Torre Tau Czar Tau 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 Ponte Bridge Ponte Bridge Carida Tau 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 Vivo 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 Viagem Lio Viagem Lio Ampla O Ampla O Selvagem Yase Selvagem Yase Ervilha Endo Ervilha Endo Segredo Himitsu no Segredo Himitsu no Segredo Himitsu no Segredo Himitsu no Claro Kuriya Claro Kuriya Claro Kuriya Claro Kuriya Kussar Hanto Kussar Hanto Kussar Hanto Kussar Hanto Mentira Mentira Uso Otsuku Mentira Uso Otsuku Mentira Uso Otsuku Mentira Uso Otsuku Orgulho Otsuku Honi Orgulho Hocari Orgulho Hocari Orgulho Hocari Hocori Gumbiar Bakran Gumbiar Bakran Gumbiar Bakran Gumbiar Bakran Refeição Shokji Refeição Shokji Refeição Shokji Refeição Shokji Guash Gasu Guash Gasu Guash Gasu Guash Gasu Algria Yorokobi Algria Yorokobi Algria Yorokobi Algria Yorokobi Patrão Boss Patrão Boss Patrão Boss Patrão Boss Segre 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 Hímitu No Segre Hímitu No Claro Kuri 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 Kassar Hanto Kassar Kassar Hanto Mentira Mentira Kassar Kassar Tате Há Kassar Kamens Kassar 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 Men Kassar usu Kassar Sá Kassar ала Guás Gás Guás Gás Alegria Yorokobi Alegria Yorokobi Patrão Boss Patrão Boss Mensagem Message 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 Acertar Hito Acertar Hito Acertar Hito Acertar Hito sangue 血液 sangue 血液 sangue 血液 sangue 血液 mueva co in mueva co in mueva co in mueva co in academia gym academia gym academia gym academia gym imenso kyodai imenso kyodai imenso kyodai imenso kyodai latido jihihi latido jihihi latido jihihi latido jihihi prisão kyemushu prisão kyemushu prisão kyemushu prisão kyemushu paokun stage paokun stage paokun stage paokun stage vote touhou touhou vote touhou vote touhou vote touhou mensagem message 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 acertar hito acertar hito sangue ketueki sangue ketueki mueva coin mueva coin academia gym academia gym imenso kyodai imenso kyodai latido jihihi latido jihihi prisão kyemushu prisão kyemushu paokun stage paokun stage voto touhou voto touhou costa kai gan costa kai gan costa kai gan costa kai gan muskul suji muskul suji muskul suji muskul suji kronogram skedalu kronogram skedule kronogram skedule kronogram skedule kronogram skedule Eroi Júu sí Júu sí Eroi Júú sí Eroi Júú sí Guarda Cárdillo Guarda 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 Cado Moria Kiyoku Moria Kiyoku Moria Kiyoku Moria Kiyoku Vol Tani Vol Tani Vol Tani Vol Tani Imagem Kazoo Imagem Kazoo Imagem Kazoo Imagem Kazoo Medo Osore Medo Osore Medo Osore Medo Osore Costa Kaigan Costa Kaigan Musculo Suji Musculo Suji Kronogram Skedule Kronogram Skedule Fresco Shinsenna Fresco Shinsenna Heroi Yusha Yusha Heroi Yusha Guarda 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 Guardo Memoria Kiyoku Memoria Kiyoku Val Tani Val Tani Tani Imagem Kazoo Imagem Kazoo Medo Osore Medo Osore Floresta Sindin A floresta Sindin A floresta Sindin A floresta Sindin Exame Shken 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 Exame Shken Exame Shken Fábrica Kojo Fábrica Kojo Fábrica Kojo Femia Jose Femia Jose Femia Jose Femia Femia Jose Kutar Atsumeru Kutar Atsumeru Kutar Atsumeru Kutar Atsumeru Loku Crazy Loku Crazy Loku Crazy Loku Crazy Peepa Taco Peepa Taco Peepa 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 Osso Honne Osso Honne Osso Honne Osso Honne Dinhairo Kenkin Dinheiro Kenkin Dinheiro Kenkin Dinheiro Kenkin Tigela Por Por Tigela Por Tigela Por Tigela Por Floresta Shindin Floresta Shindin Exame Shiken 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 Fábrica 工場 Fábrica 工場 Femya Josei 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 Gutar Atsumeru Gutar Atsumeru Atsumeru Loku Crazy Crazy Loku Crazy Pipa Taco Pipa Taco Osso Honne Osso Honne Dinhairo Genkin Dinhairo Genkin Tigela Boru Tigela Boru Pele Hada Pele Hada Pele Hada Pele Hada Tartaruga Kame Tartaruga Kame Tartaruga Kame Tartaruga Kame Bravo You Kame Bravo You Kame Kame Urazu Inouru Urazu Inouru Urazu Inouru Urar I know Air nav 航空機 Air nav 航空機 Air nav 航空機 Air nav 航空機 Kura Naos Kura Naos Kura Naosu Kura Naosu Tubarão Same Tubarão Same Tubarão Same Tubarão Same Tor Tsua Tor Prata Quim Prata Quim Prata Quim Prata Quim Língua Língua Gengo Língua Gengo Língua Gengo Gengo Péle Tartaruga 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 Aero Péle Laf Toe Hol 때도 Língua Same Tor Tzá Tor Tzá Prata Quim Prata Quim Língua Quengo Língua Quengo